Arrocha, mulher! Uh! Velhinho do Ceglado! Arrocha! Alô, tadinho cigano, velho! Quando tudo começou Você era recatada Você é o seu primeiro amor E você é minha namorada Sempre me amou E agora quer se separar E o que aconteceu Que não liga mais pra mim Onde que eu errei E deu assim que machuquei Coração, tanto saudade Por favor, diga adeus Eu te amo de verdade 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 Alô, tadinho cigano, puxa meu rô Agora é inglês É chinês É chinês Eu te amo de verdade 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 Volte meu amor, volte meu amor Estou arrependido em ser você amor Belindo secado ao vivo Segura a rocha, a rocha, a rocha show Ao vivo Claudinho cigano e Belindo secado É doce pernambucano apaixonado Oh, apaixonado demais Segura a mulher lá dentro Essa menina não sabe o que quer Ela não quer entender É uma princesa de mulher Mas como quero tanto ter você O seu olhar se meio carente Tá me deixando louco por você Você mexe comigo Depois vai embora E eu estou decidindo vem Fica comigo que eu te quero agora Você mexe comigo Depois vai embora E eu estou decidindo vem Fica comigo que eu te quero agora Morena, me ame Me chame de amor Morena, me ame Me chame de amor Essa menina não sabe o que quer Ela não quer entender É uma princesa de mulher Mas como quero tanto ter você O seu olhar se meio carente O seu olhar se meio carente Tá me deixando louco por você Você mexe comigo Você mexe comigo Depois vai embora E eu estou decidindo vem Fica comigo que eu te quero agora E eu estou decidindo vem Fica comigo que eu te quero agora E eu estou decidindo vem Fica comigo que eu te quero Eu estou decidindo vem Fica comigo que eu te quero Essa menina não sabe o que quer Ela não quer entender É uma princesa de mulher, mas como eu quero tanto ter você O seu olhar se meio carente, tá me deixando louco por você Você mexe comigo, depois vai embora E eu estou decidindo, vem comigo que eu te quero agora Você mexe comigo, depois vai embora E eu estou decidindo, vem comigo que eu te quero agora Morena, me ame, me chame, que eu vou Morena, me ame, me chame de amor Não tenho dúvida que é você, eu amo E o meu coração é seu, é seu A gente briga, mas tudo se acaba na cama Eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Amor, amor Baixinha no seu ouvido Amor, amor Baixinha no seu ouvido Amor, amor Baixinha no seu ouvido Amor, amor Amor, amor Amor, amor Baixinha no seu ouvido Amor, amor No meu coração é seu, é seu Amor, amor Que é você, eu amo Eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Amor, amor Baixinho no seu ouvido 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 É nosso perna bucando apaixonado Sobre coração Não me deixe Eu topo tudo o que vier Com mim pode fazer o que quiser Só não esqueça de ser meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Não me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não dormi Meu coração Já tive que esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 É amor 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 Não me deixe Não me deixe Eu topo tudo o que vier Com mim pode fazer o que quiser Só não esqueça de ser meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Não me deixe não Não me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não dormi Meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 É amor 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 É amor 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 Não me deixe não E a galera do Rocha, ei Não me deixe não Eu topo tudo o que vier Com mim pode fazer o que quiser Só não esqueça de ser meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Não me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, meu amor Desculpa, me errou no domingo Meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 Não me deixe não Eu quero ouvir de você O que eu preciso fazer O que eu preciso fazer Pra ter sua boca, seu bem Seu coração Menina, pra que ser assim Não dá bola pra mim Necessito desse Necessito desse teu amor Te quero ouvir Me deixa ser seu namorado O dono do seu coração E além de ser seu namorado É ter um apaixonado No dono do seu coração Eu quero ouvir de você O que eu preciso fazer Pra ter sua boca, seu bem Seu coração Menina, pra que ser assim Não dá bola pra mim Necessito desse teu amor Te quero ouvir Me deixa ser seu namorado O dono do seu coração E além de ser seu namorado Eter um apaixonado Dono do seu coração Me deixa ser seu namorado Me deixa ser seu namorado O dono do seu coração E além de ser seu namorado Eter um apaixonado Dono do seu coração Dono do seu coração Música Depois de tanto tempo Quando a gente perde Um grande amor Aprende a dar valor Depois que a gente perde A gente aprende Quando a gente perde Um grande amor Aprende a dar valor Depois que a gente perde Depois que a gente perde A gente aprende Depois de tanto tempo Sem te ver Eu já não sinto mais Prazer na vida Eu peço que o vento Me traga a você Preciso ver você Preciso ver você Bora! Quando a gente perde Um grande amor Aprende a dar valor Depois que a gente perde A gente aprende Isso é verdade, é sim Quando a gente perde Um grande amor Aprende a dar valor Depois que a gente perde A gente aprende Música Com uma linda estrela Eu vim brigando Lembrei de você No brilho do seu olhar A saudade Veio machucar Olhar nos meus olhos Pedir pra você Pedir pra você Volta É o sentimento Que não tem jeito Já se você me engana Fiz de tudo pra esquecer Na verdade Que eu só sei amar Você Pode mais te amar assim Ter um mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Teus sonhos se perpetuam Onde mais te amar assim Ter um mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter um sonho se perpetuam Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Demais Onde mais te amar assim Ter um mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver os sonhos se perpetuam Onde mais te amar assim Ter um mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Porque tem que ser assim Ter um sonho se perpetuam Só queria te dizer Eu te amo Eita que eu duvido que eu não me lasse hoje Você pode ver que o é o mundo Que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração tá de boca cabeça Não entende como te perdeu Tem a sensação que está vivendo Com você na noite Com o trem de dor Se você não tem que estar sofrendo A mesma saudade O mesmo mal que a dor Eu duvido De você Eu me amo Eu duvido O calor Nessa cama Eu duvido Que seus sonhos Não chamam por mim Acredito Que se fez Sou eu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga De amor É assim Boa Alô, seu luta Vindo É meus pernambucanos Apaixonados Uh Você pode reclamar o mundo Que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração tá de boca cabeça Não entende como te perdeu Tem a sensação que está vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal que amou Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Nessa cama Em minha cama Eu duvido Em seus sonhos Não chama Ui Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga De amor É assim Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Enche o copo Pra mim e pra você Sobe a pisadinha E o lançamento Do nosso primeiro DVD Agora final do ano Pra toda a galera Vamos estar avisando pra vocês É piriri É piriri Oh Pirigueteiro do amor Piriri É piriri Ah Eu quero pirigueta É piriri É piriri Oh Pirigueteiro do amor Piriri É piriri Ah Eu quero piriguete Sou carretobinado Eu sou de pancadão Toca a pisadinha Em um sumir do negão Sou carretobinado Eu sou de pancadão Toca a pisadinha Em um sumir do negão Escute esse som Dá volta pra gerar Deu uma carreirinha Neguinha Quando eu mandar Escute esse som Volta pra gerar Deu uma carreirinha Vai Eu que se tome na beira Que tá gostoso Tapinha na budinha Neguinha Que é de novo Tome na beirada Que tá gostoso Tapinha na budinha Conhaque Red Bull Cerveja de latinha A galera em doida Quando eu toca a pisadinha Conhaque Red Bull Cerveja de latinha A galera em doida Quando eu toca a pisadinha Olha que enche o copo Oh Seca a garrafa Enche o copo Oh Enche o copo Pra mim e pra você Mas é que enche o copo Oh Seca a garrafa Enche o copo Oh Enche o copo Pra mim e pra você Sou na pisadinha DJ Sousa É dois pernambucanos Apaixonador Falando de porró É piriri, é piriri, é piriri Pirigueteiro do amor Piriri, é piriri Ah Eu quero pirigueta É piriri, é piriri Oh Pirigueteiro do amor Piriri, é piriri Ah Eu quero pirigueta Sou carretobinado Eu sou de pancadão Tô com a pisadinha E o suígui do negão Sou carretobinado Eu sou de pancadão Tô com a pisadinha E o suígui do negão Escute esse som Bota pra jarar Deu uma carreirinha Neguinha Quando eu mandar Escute esse som Bota pra jarar Deu uma carreirinha Vai Eu disse Tome na beirada Que tá gostoso Tapinha na budinha Neguinha Quer de novo Tome na beirada Que tá gostoso Tapinha na budinha Cunhaque Red Bull Cerveja de latinha A galera endoida Quando eu toca a pisadinha Cunhaque Red Bull Cerveja de latinha A galera endoida Quando eu toca a pisadinha Olha que enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Enche o copo Pra mim e pra você Olha que enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Enche o copo Pra mim e pra você Bora simbora simbora Essa é mais uma do velhinho Me chama de beira Me joga na cama Tira minha roupa Me diz que me ama Me chama de beira Me joga na cama Tira minha roupa Me diz que me ama Adora meu jeito de fazer amor Depois que transa comigo Quer me chamar de amor Adora meu jeito de fazer amor Depois que transa comigo Quer me chamar Bora caldinho Tá, tá Doidinha Depois de fazer amor Quer ser minha gatinha Quer, quer Comigo ficar Você não vale nada Pra se namorar Tá, tá Doidinha Depois de fazer amor Quer ser minha gatinha Quer, quer Comigo ficar Você não vale nada Para comigo Sucesso É doce Fernão do cano apaixonado Me chama de beira Me chama de beira Me joga na cama Tira minha roupa E diz que me ama Me chama de beira Me joga na cama Tira minha roupa E diz que me ama Adora meu jeito de fazer amor Depois que transa comigo Depois que transa comigo Quer me chamar de amor Adora meu jeito de fazer amor Depois que transa comigo Quer me chamar de amor Tá, tá Doidinha Depois de fazer amor Quer ser minha gatinha Quer, quer Comigo ficar Você não vale nada Pra se namorar Tá, tá Doidinha Depois de fazer amor Quer ser minha gatinha Quer, quer Comigo ficar Você não vale nada Pra se namorar Olha a carta Doidinha Depois de fazer amor Quer ser minha gatinha Quer, quer Comigo ficar Você não vale nada Para comigo Sucesso É doce Fernão do cano apaixonado Me chama de beijo Me joga na cama Tira minha roupa E diz que me ama Me chama de beijo Me joga na cama Tira minha roupa E diz que me ama Adora meu jeito de fazer amor Depois que transa comigo Quer me chamar de amor Adora meu jeito de fazer amor Depois que transa comigo Quer me chamar de amor Tá, tá Doidinha Depois de fazer amor Quer ser minha gatinha Quer, quer Comigo ficar Você não vale nada Pra se namorar Olha a carta Doidinha Depois de fazer amor Quer ser minha gatinha Quer, quer Comigo ficar Você não vale nada Para comigo ficar Esse negócio de namorada Acabou Agora é só Ficar Vamos mais um do velhinho Pra você Che Che Ei Não pare de mexer Não pare de mexer, põe um dedo na boca, bala-se que eu quero ver E quando eu começo a tocar, se liga com emoção E põe um dedo na boquinha, neguinha, e vai descendo até o chão E na hora que vou subir no fogo, e peça cada paredinha Põe a vozinha no joelho, essa daqui que é pisadinha Não pare de mexer, não pare de mexer, põe um dedo na boca, bala-se que eu quero ver Não pare de mexer, não pare de mexer, põe um dedo na boca, bala-se que eu quero ver E está vendo essa moça, ela não lembra, não via, agora vou chamar ela Quando eu dançar na vida aqui, a série é atrás da bananeira Também é em cima do sofá, é dentro do meu carro preto Eu vou pra tarde pra chorar, se a neguinha não aguentar Não pare de mexer, não pare de mexer, põe um dedo na boca, bala-se que eu quero ver Não pare de mexer, não pare de mexer, põe um dedo na boca, bala-se que o papai vê Não pare de mexer, não pare de mexer, põe um dedo na boca, bala-se que eu quero ver Não pare de mexer, não pare de mexer, põe um dedo na boca, bala-se que eu quero ver E quando eu começo a tocar, se liga com emoção E põe um dedo na boquinha, neguinha, e vai descendo até o chão E na hora que for subindo, põe um dedo na paretinha Põe a mãozinha no joelho, essa daqui que é pisadinha Não pare de mexer, não pare de mexer, põe um dedo na boca, bala-se que eu quero ver Não pare de mexer, não pare de mexer, põe um dedo na boca, bala-se que o papai vê Não pare de mexer, não pare de mexer, põe um dedo na boca, bala-se que eu quero ver Se eu parei de mexer, se eu parei de mexer Põe o dedo na boca, fala assim que eu quero ver E está vendo essa moça, ela não lembra, não via Agora vou chamar ela, quando eu dançar na vida aqui Mas sei lá atrás da bananeira, também em cima do sofá É dentro do meu carro preto, eu vou botar pra torar Se a neguinha não aguentar Não pare de mexer, não pare de mexer Põe o dedo na boca, fala assim que eu quero ver Não pare de mexer, não pare de mexer Ao vivo pra você remexer Não pare de mexer, não pare de mexer Põe o dedo na boca, fala assim que eu quero ver Não pare de mexer, não pare de mexer Põe o dedo na boca, fala assim que eu quero ver E aí bichão, agradecendo a presença de cada um de vocês aqui, viu Todo domingo no Bar do Magrão aí, Forração, ao vivo Pra vocês balançarem, né, Claudio? É Vamos pisar mais no coração deles, dar o pão maior E segurar nesse estilo, ó, Ciro Pisando, minha paixão Mais uma da minha autoria pra vocês aí, ó Essa aqui é a mais uma do Belinho Da minha autoria pra vocês se apaixonarem, hein? Tatuagem pra toda a galera apaixonada aí, ó Tchau! Mais uma do Belinho, é show! Joga comigo! Olha foi você que quis assim Não voto pra você nem que eu queira mais A nossa história de amor Salve! Hoje é você que chora e que implora Querendo que eu volte outra vez pra ti Ele não te deu o amor que eu te dei Agora você chora e pede outra vez Querendo que eu volte outra vez por seus braços Ainda fez a tatuagem com o meu nome E mas se você ficou com outro homem Ele não te quer, ele só quer te usar Ele que jogou fora Ele que jogou fora Ele que jogou fora Ele te leva de carro pra onde ele quer Ele te leva pro hotel e faz o que quiser Depois que te usa, diz que já não te quer mais Ainda fez a tatuagem com o meu nome E mas se você ficou com outro homem Ele não te quer que eu queira mais Ele não te deu o amor que eu te dei Agora você chora e pede outra vez Querendo que eu volte outra vez com o seu braço Ainda fez a tatuagem E assim você ficou com outro olho Ele não te ama, ele só quer te usar Ele te jogou fora Ele te jogou fora Ele não te ama Ele não te ama Seguração vai a turma Retiração do meu sonho, não quero acordar Quero ficar só contigo e não vou derrubar Pra quem falara e reflete isso, meu reflexo é você O que parece que na hora eu não vou aguentar É como um filme no final, tudo vai dar certo Joga, vai! Joga, vai! Para enamorar é perder tempo, eu digo Há muito tempo eu não preciso que eu pensei contigo Junto no mar, na sul da rede, os céus todos estrelados A noite para quando eu fico assolado A noite chega, eu penso os olhos em você que eu vejo Quando eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo Diz em mim, que eu tô pensando em você E me diz o que eu quero te dizer Vem pra cá, pra ver que juntos estamos Eu ouço falar mais uma vez que eu te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre E de lindade, brincadeira, só a gente entende Pra quem falara e na hora é perder tempo, eu digo E contigo, junto no mar, na sul da rede, os céus todos estrelados Joga, mais alto! Está gravando o CD ao vivo pra vocês! Joga, joga, vai! Para enamorar é perder tempo, eu penso em mim E me diz Vem pra cá Me falar Para enamorar é perder tempo, eu penso em mim Que eu tô pensando em você E me diz o que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E falar Mais uma vez que eu te amo Oh, mulher bandida Nossa Claudinho, seu fernão, mulher É por isso que ele bebe Uh! Meu Deus, Pernambucano, apaixonador Até o mais alto Quem sabe essa aqui, quem sabe Fazendo ao vivo agora Nós vamos ganhar mais uma moda pra vocês aí, viu? Essa é a pedida aí de toda a galera que pediu aí Vou tocar pra vocês assim, ó Chora, Brasil! Chora, Brasil! Chora, Brasil! Bebe Seja bem-vindo aqui na minha casa Eu quero me achar, galera, vai! Escute o que eu vou falar Só você! Minha situação é muito complicada Será que é pecado? Eu tô aqui pra falar Pepe Minha mulher diz que somos culpados Somos brindos e não deveríamos E casado Me enxiga todo dia e me joga na cara Nosso amor que deu Nossos filhos no aleijado É, bi Meu filho se ama Por isso eu te escrevi Chora, amor, ele me fala Você vai ajudar Tudo é tão difícil É ter pra ir pra escola De que surpresa De que surpresa Aleijado O barro cego cria Choro Choro pedindo perdão Me enfia uma fé E me põe na televisão Choro Choro pedindo perdão Me enfia uma fé E me põe na televisão Tudo é tão longe Tudo é escuridão Todo dia Me ajo ele Peço a Deus o perdão O meu pai Fude preso Nasce sem chegar Minha mulher Foi tristeza Três filhos Sem nada O cego Três Ele é chato Pra voltar No normal Você não vai conseguir Ajuda o medo Meus filhos A sonhar E sorrir Pois a minha mulher Toma conta De mim Ser um pai Para ele Não viveria assim Obrigado Por ter vindo Até aqui Você é famoso E vem aqui Me ouve Vem cá Me deu no braço Deixa eu tocar em ti Você é famoso E vem aqui Me ouve Choro Choro pedindo perdão Me enfia uma fé E o fim Me põe na televisão Choro Choro pedindo perdão Me enfia uma fé Me enfia uma fé Me enfia e põe na televisão Tudo é tão longe Tudo é escuridão Todo dia Me ajoelho Peço a Deus O Bernal O meu pai Fui desprezo Nesse sem chegar E minha mulher Foi tristeza Ter filhos sem andar O cego Três Elejado Pra voltar No normal Você não vai conseguir Ajuda o medo Meus filhos A sonhar E sorrir Pois a minha mulher Toma conta de mim Ser um pai para ele Eu quero ver a galera comigo Aí vai O refrão Aí chora Choro Choro pedindo Choro Me enfia uma fé Chora galera Aí vai Choro 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 Me enfia uma fé E me põe na televisão Me enfia uma fé E me põe na televisão Me enfia uma fé E me põe na televisão Pepe Esteja bem vindo Na minha alma e de casa Música Hoje chorei em meu quarto a ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que não perdeu nem vá de amor E do seu nome tento lhe passar e não sei como fugir Se você não dá onde você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio a noite A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Ser completamente louco por você Não posso pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, eu só sei amar você Iê, iê, eu só quero amar você Hoje chorei em meu quarto a ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que não perdeu nem vá de amor E do seu nome tento lhe passar Mas não sei como fugir Se você não dá onde você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio a noite Novamente, pra te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, você É com você que eu vou viver essa paixão Ser completamente louco Eu não quero pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 eu só sei amar você Iê, 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 eu só quero amar você Joga, eu só quero amar você Joga, eu só quero amar você Joga, eu só quero amar você Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamas Eu sei que uma pitada de romance é bom Eu sei que uma pitada de romance é bom Eu sei que uma pitada de romance é bom Eu sei que uma pitada de romance é bom Eu sei que uma pitada de romance é bom Eu sei que uma pitada de romance é bom Eu sei que uma pitada de romance é bom Eu sei que uma pitada de romance é bom Eu sei que uma pitada de romance é bom Eu sei que uma pitada de romance é bom Então case-se comigo em uma noite de luar E um amanhã de domingo na beira Diga sim Então case-se comigo na igreja no papel Vestido branco que nem a rua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo ser assim pro céu No andor, o sofrimento é dividido Te juro ser fiel em cada encontro Na alegria, felicidade e venho Eu comprei uma casinha tão honesta Eu sei, você não liga pra essa esposa Quero vir, me darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Eu te amo, mulher Volta pra mim que eu te amo, vai Eu te dou tudo que você quiser Volta, paixão Quem quer ver a resposta da tatuagem Mais um do belinho pra vocês aí, música nova A resposta é dessa aqui, viu Segura aí, ó Essa é assim pra vocês aí, ó A tatuagem com meu nome não importa mais Agora estou em outra, não te quero mais A tatuagem com meu nome não importa mais Agora estou em outra, não te quero mais Chora, mulher Agora arrependido, já diz que me ama Falei pra você que a fila anda Você não devolou o homem que te quis Te deu tanto amor, só pra te ver feliz Você saiu com outro, fez o que quiser Ele te lesou do hotel, mas não te fez, mulher Tchau, tchau, amor A tatuagem com meu nome é Paguinho, por favor Tchau, tchau, amor A lembrança de nós dois esqueça, por favor Tchau, tchau, amor A tatuagem com meu nome é Paguinho, por favor Tchau, tchau, amor A lembrança de nós dois esqueça, por favor Falei pra você, neguinho Não deixe o certo pro do rimão E aí, paixão de nós dois esqueça, por favor Tchau, 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 tchau E aí, paixão de nós dois esqueça, por favor Falei pra você que a fila anda Você não devolou o homem que te quis Te deu tanto amor, só pra te ver feliz Agora arrependido, já diz que me ama Falei pra você, você saiu com o outro Fez o que quiser, ele te levou pro hotel Tchau, tchau, amor A tatuagem com meu nome é Paguinho, por favor Tchau, tchau, amor A lembrança de nós dois esqueça, por favor Tchau, tchau, amor A tatuagem com meu nome é Paguinho, por favor Tchau, tchau, amor A lembrança de nós dois esqueça, por favor Tchau, tchau, tchau Falei pra você, não deixo certo por um duvidoso Falei pra você Balança neguinha, balança neguinha Já me falaram que você é enrolada E bebe fuma, mas não gosta de fuma E não é pra parar você e abrir a conta Você bebeu e nunca mais passou por lá Quando é dinheiro você toma da branquinha Quando é fiada você toma cervejinha E não babalha não, não sei do desaforo Vai me pagar é com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Segura meu motor e se a boca tábua Mas se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar é com um canequinho de couro É que? Da pisadinha, da pisadinha Balança neguinha, balança lourinha Balança neguinha, balança neguinha É só na pisadinha, é só na pisadinha Já me falaram que você é enrolada E bebe fuma, mas não gosta de pagar E no meu bar para você abrir a conta Você beber, nunca mais passou por lá Quando é de ouro, você toma da branquinha Quando é fiado, você toma cervejinha E no meu bar, eu não sei do desaforo Vai me pagar é com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Mas se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar é com um canequinho de couro Mas se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem ouro, vai me pagar é com um canequinho de couro É? Só na pisadinha, só na pisadinha Vem, amor, João Balança neguinha, balança lourinha Balança neguinha, balança neguinha É só na pisadinha, é só na pisadinha Já me falaram que você é enrolada E bebe fuma, mas não gosta de pagar E no meu bar para você abrir a conta Você beber, nunca mais passou por lá Quando é de ouro, você toma da branquinha Quando é fiado, você toma cervejinha E no meu bar, eu não sei do desaforo Vai me pagar é com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar com um canequinho de couro Só na pisadinha, só na pisadinha Para essa morinha, para essa amiguinha Só na pesadinha, só na pesadinha Para essa morinha, para essa morinha Chama a mulher, dá pra beber Chama a mulher, dá pra dançar Na pesadinha, bota é pra moer Na pesadinha, bota é pra tolar Chama a mulher, dá pra beber Chama a mulher, dá pra dançar Na pesadinha, bota é pra moer Na pesadinha, bota é pra dançar Bora, bora Che! Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha volta é pra moer Na pisadinha volta é pra chorar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha volta é pra moer Na pisadinha volta é pra chorar Pisa a galera que o Belin tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Na pisadinha o Belin vem tocando E a galera vem comigo balançar Pisa a galera que o Belin tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Na pisadinha o Belin vem tocando E a galera vem comigo balançar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha, bota é pra moer Na pisadinha, bota é pra atorar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha, bota é pra moer Na pisadinha, bota é pra atorar Chama o negão Chama a chama É pra dançar Tchau! Levanta o braço, manda um beijo pra galera Manda um bracinho, já quero dançar, negue enlouquecer Deixar a boquinha, joga e pula de pro outro Deu um tapa no pescoço, faça a negagem mesmo Sente, sente, sente no colinho do papai 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 Segura a frutinha Segura a baixada, Santinho É dois pernambucanos, apaixona Sente, sente, sente no colinho do papai 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 Levanta o braço e cabe toda a swingueira Mostra em todas as cadeiras, faça a nega enlouquecer Deixar a boquinha, joga e pula de pro outro Deu um tapa, faça a neguinha enlouquecer Sente, sente, sente no colinho do papai 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 Eu disse, sente, sente, sente no colinho do papai 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 Chama naquela traga, ela bota só no moinho Tá legal demais, você vai curtir Essa dança faz, todo mundo ri Tá legal demais, você vai curtir Essa dança faz, todo mundo ri Quem pega o celular pode filmar Tentando no chuveiro, vidro caseiro Quem pega o celular pode filmar Tentando no espelho, vidro caseiro Ela que pega o celular e pode filmar Tentando no chuveiro, vidro caseiro Quem pega o celular pode filmar Tentando no espelho, ela que vive o celular E toda a galera, até o mundo inteiro Vai me ver feliz Se eu sou, só pulso na pista Se eu sou, só pulso na pista A dança do Youtube, todo mundo ri Na dança do Youtube, todo mundo ri Se eu sou, só pulso na pista Se eu sou, só pulso na pista Na dança do Youtube, todo mundo ri Acesse no Papo MP3, ganhando chegado E no Youtube pra você Tá legal demais, você vai curtir Essa dança do Youtube, essa dança do Youtube, todo mundo ri Essa dança do Youtube, todo mundo ri Tentando no espelho, vidro caseiro Ela que pega o celular e pode filmar Tentando no chuveiro, vidro caseiro Tentando no chuveiro, e toda a galera, até o mundo inteiro Vai me ver feliz Se eu sou, só pulso na pista Se eu sou, só pulso na pista Na dança do Youtube, todo mundo ri Acesse no Papo MP3, ganhando chegado E no Youtube pra você Oh, dovinhozinho Ovinhozinho danado pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar Ovinhozinho danado pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar Ovinhozinho danado pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar Ovinhozinho danado pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar Ovinhozinho danado pra balançar Fabinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Alô Miguel Alessandrinho, Fabinhozinho E a galera da zona do Noreste aí, Marcão, cresce isso aí Meu filho, chora, balanço Balança, balança, balança na pisadinha Ovinhozinho danado pra balançar, balança, 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 ninguém pode parar Ovinhozinho danado pra balançar, balança, 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 ninguém pode parar Ovinhozinho danado pra balançar, balança, 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 balança Fabinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho S arroz, 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 arroz Eff other студiella, fecha a bior da Fabiozinho, olha o tiro Gócea me ticket Ao vivo no samba é turma no mar do madrão É Deus, Pernambucano, é paixão na mão Pabiozinho, 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 Pabiozinho Pabiozinho, Pabiozinho, Pabiozinho Depois de tanto tempo Encontrei alguém Que eu amo e quero bem Ela tem um dom, ela sabe fazer Ela sabe amar, ela sabe fazer A gente querer mais Só sei que nessa vida é assim Eu gosto dela, ela gosta de mim Às vezes a gente briga, mas nada é demais Ela tem ciúmes, eu tenho favor Sempre tudo acaba com amor Ela é demais Depois de tanto tempo Encontrei alguém Que eu amo e quero bem Ela tem um dom, ela sabe fazer Ela sabe amar, ela sabe fazer A gente querer mais Eu sei que nessa vida é assim Eu gosto dela, ela gosta de mim Às vezes a gente briga, mas nada é demais Ela tem ciúmes, eu tenho favor E sempre tudo acaba com amor E sempre tudo acaba com amor Ela é demais Demais De mais Uh! Daqui a pouquinho eu volto